I body like a rockstar, I look like a movie star I play like an all-star, fuck like a pornstar Baby é um prato de cuscuz, manda cuscuz pra mim Só vai com calma, se tu, se tu vai cuspe tudinho Tipo o coitado do meu primo, finado Oswaldinho Saio pela boca, pelo ouvido e o nariz Esquinha arrequentada, juntinha farelada Não faça engasgar, já coloco um café no lado Desde pequeno que eu sou viciado na amarelinha Se eu lanço o leite na mistura, vai ficar bem bonzinho Cuscuz Cuscuz Chega a manteiga, derrete Carne de chá, quem foi o start? Uma vitamina de abacate Cuscuz é arte, cuscuz é arte E quando eu vou na batem a vontade Vim, bem gostosinho, bem bonitinho Se for trocar, bota uma mortandela É mortandela, ou mortadela Não importa qual foi, eu devoro ela